Música Você que é um MC das antigas Sinceramente, pra mim isso traz uma nostalgia Só que cê tá ligado que eu chego secado Te batia no passado, no presente não mudou Cê tá ligado mano, que eu sou imaturo Sua prova acaba hoje, eu acabo com seu futuro Entendeu, meu truta Que eu tô falando, quando cê começou Eu já tava rimando Então sinceramente, nós passamos assim Admite que seu começo ele defendeu de mim Meu truta, essa que é a parada meu irmão Cê tá ligado, como que você diz que não Sinceramente, e aqui eu sou a bici do PR Maior campeão, aonde só tem cinco Pela norte, eu tava rimando Pela sul, nome da leste, eu tava colocando E aonde você, tava meu mano É no espaço, ganha as batalhas Cê tava me stalkeando, entendeu Isso você sabe, por isso que agora Eu vou batendo agora, rima em brasa Eu sou um passarinho que cria o asa Então eu sou um novo faxinheiro Tira a sujeira da casa Já rio que isso você não entende Olha como eu bato entrou na sua mente Você não entende Agora eu tô sorrindo Você nunca vai passar de um menino Ou seja, eu sou um outro que saiu da jaula Pode ver que o meu brilho tá em pauta Sua carreira pausou Ou seja, tá em pausa Cê era o professor, como cê se sente o aluno te dando uma aula? Mãe das montas por aqui, hein? Mas aí, família, com vocês essa votação, então Barulho pra quem gostou nas rimas de 7 Diferente, mente, mente, mente Barulho pra quem gostou nas rimas de Sprat Jurados em 3, 2, 1 Sprat 1 a 0 Vem com a mão lá em cima Manda o tarimba, sim? Manda o tarimba, manda o tarimba Uuuu... Oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Zezezpecco O, oh, oh! ahuam S, 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 S S, 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 S S, S, S... Com que garantia, sicelam,idäny,ёзGS, non se diverte, aonde você tá! Com que garantia MzeroAM! Com que garantia, sicelam,aina, Spielma, handwriting, our students, diverte, aonde nós estão! Com que garantia humná! E aí U POO off! Eu sei que isso aqui é cemitério de elefante Desce um cemitério onde nós diverte Por isso que eu vou quebrar O que tem no cimentão, não as suas vestes Mas eu sou o cara que aposta no sonho Eu sou o cara que logo investe Ainda bem que você é o bombonzinho Vou chutar sua fuma pra fila dele INSS, já que você passa estresse Na verdade, mano, mano, olha como eu tô rindo É assim, palma, é requisito Você é o sete, eu sou o oito Número mais próximo ao infinito Você não entende, eu vou te quebrar E é sem brincadeira Não é com essa nick, vou junto com a sorte 777, igualzinho Rafa Moreira Por isso que você não entende Na verdade, agora esse é o show Você viu que eu transformei o meu erro Do que você nunca vai ter Magic Flow Aê, você falou que você é professor Que o tempo mudou e aqui eu sou consciente Como que hoje em dia eu virei aluno Se você é professor, porque travou na minha frente Meu truta, tem vontade que eu vou te explicar Eu não tenho flow e essa aqui é a parada Só que isso diferencia a nova atualidade E se não for de você, não vai retar nada Você vai entender que eu te digo raro E sinceramente eu chego sem calor Você roubou a morte, roubou vários lugares Só que quanto a mim, você ainda não ganhou Eu sou o objetivo, isso que é foda Eu falei, eu voltei, o seu terror tá de volta Você entendeu que eu tô uma brincadeira Eu vou ter palestra e aqui é a trincheira Que nem eu falei, aqui você se acostuma Você se acha pra caramba e não é porra nenhuma Vamos lá hein Sem manifestações coletivas Pra nós vai com vontade Barulho quem gostou das rimas do Sprat Diferentemente barulho Pra quem gostou das rimas de SETE Certo Giradas em 3, 2, 1 Sprat para a próxima fase Mais muito barulho pro SETE Certo 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 Certo